Música Calma é que é maltinha, daqui com vocês é a Rick Fazeres e sejam muito bem vindos Aqui a mais um fantástico episódio de Arma 3, o que é que o Rick vos vai trazer aqui hoje? Vai vos trazer aqui um pequeno tutorial de como conduzir o helicóptero Maltinha, vamos já pôr os pontos nos is, o Rick não é nenhum expert a conduzir helicópteros Vai vos apenas dizer para que as teclas servem e vai fazer um pequeno tour pelo mapa Extractice Onde? No Showcase, numa das 4 missões single player que o Arma 3 traz Vamos começar aqui por carregar do play, eu vou vos mostrar aqui no canto superior esquerdo as várias teclas Para vocês verem como é que o Rick conduz Se eu desligar o Auto Over, que é uma ferramenta que nos permite estabilizar o helicóptero Eu consigo comandar com o rato, mas eu tenho sempre o Auto Over ligado e conduzo apenas com as teclas E de que forma, eu vou vos já mostrar Aqui temos um pequeno briefcase, nós vamos arrancar aqui com os nossos soldados Temos que atacar aqui uns convois junto a Camp Rogan E depois temos aqui esta base onde normalmente nós vamos abastecer Que é aqui nesta fase aqui, ou em Camp Maxwell que nós temos a nossa base onde podemos abastecer Ou algo do género Bom, vou dar aqui um selectzinho para começarmos a nossa missão E o que nós vamos fazer? Já, 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 assim que iniciamos o jogo Maltinha, nós vamos começar aqui por entrar no nosso helicóptero Vocês dirigem-se com o boneco ao helicóptero Roda o scroll do vosso rato e aparece ali no canto superior esquerdo Provavelmente vocês não veem por causa da webcam Get in K-100 as a pilot, vocês pressionam o space e entram Dentro do helicóptero vocês podem o conduzir em primeira pessoa Vocês conseguem ver aqui tanto o copiloto como os militares que vão na traseira do helicóptero Vocês estão aqui nesta posição como piloto Carregando no entra, voltando a carregar, voltou à terceira pessoa Em termos de botões, vocês têm aqui o K-4K para dar trótalo ao elevador Ao elevador, ao helicóptero Para poder fazer subir o helicóptero Dar rotação às hélices O Z serve para tirar rotação às hélices Para o fazer descer Para o conduzir tem o W-A-S-D O W empina o helicóptero para a frente O bico para a frente, faz com que ele ande para a frente O S para trás Uou, 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 uou Entretanto ele estava ali a vir para trás O S para trás, para ele vir um bocadinho para trás O W para a frente O A para a esquerda E o D para a direita Depois tem aqui o X e o C para rodar sobre um eixo Como vocês podem ver aqui Ele faz aqui uma rotação sobre um eixo Que vos permite rodar a longitudinalmente Longitudine... Isso mesmo, vocês perceberam Lol, fail Maltenha, vamos fazer ali uma aprocha ao nosso primeiro objetivo Com o helicóptero E como vocês podem ver Isto é tudo controlado com a mão esquerda Temos de continuar aqui a dar trótalo E tentar fazer ali uma aproximação Vocês aqui neste botão F Vocês conseguem alterar entre a machine gun Como vocês podem ver aqui Eu estou a disparar aqui com a machine gun Se carregarmos no F Muda para aquela mira E acabamos por ter Por ter uma... Digamos, uma... Um lançador de... De... De mísseis Nós temos ali um objetivo aqui do lado esquerdo Que é precisamente para lá que nós vamos agora Vamos tentar fazer aqui uma pequena approach A este objetivo Eu vou fazê-lo devagar Porque é muito difícil vocês acertarem Em... Em alvos que estejam em movimento Eu vou puxá-lo para trás Para quê? Para poder abrandar E agora vou fazer aqui uma pequena aproximação Virando para baixo E vou ver se consigo Aqui não Nunca dá É difícil É muito difícil É esta parte aqui que me está ainda a falhar Digamos O embuste Ou a tentativa De acertar Em carros Ou em alvos Que estejam em movimento Ou mesmo parados É muito difícil Eu neste momento Estou a carregar para trás Para fazermos uma curva apertada Vamos ver se nós conseguimos ver O objetivo Onde é que ele está E acho que já o perdi Está aqui deste lado Acho que o Do nosso lado direito Ou não Pelo menos estava aqui Onde é que ele está Não Vamos tentar subir Um bocadinho Eu vou puxar aqui Para fazer aqui este pequeno tutorial Para vocês verem O Rick aqui a mexer Os dedos No próprio teclado Com uma mão Qual é a possibilidade De nós conduzirmos O helicóptero assim Eu vou puxá-lo para trás E os carros estão aonde Entretanto já perdi Outra vez novamente O objetivo Não Estão aqui Eu vou tentar agora Mandá-los abaixo Como vocês podem ver Acabei de lançar um míssil E foi mesmo Mesmo ao lado Como vocês viram Foi ali mesmo ao lado É muito difícil Vocês tentarem Uma aproximação Aos veículos Como vocês podem ver Se quiserem subir Usam o throttle Puxam o helicóptero Para trás E ele começa a subir Vamos fazer esta rotação Aí está Agora temos que eliminar Aqui alguns morteiros Ok E está aonde A missão Já a perdemos Novamente Acho que está ali Daqui a lado Aqui está A 1 km E 800 Temos aqui Uma série de morteiros Que temos que atacar E é precisamente Ali na Mike 28 Que é precisamente Isso que vamos fazer Malta Eu vou tentar aqui Mais um embuste Aqui Estes veículos Porque é muito difícil Fazê-lo Depois de tentarmos Fazer um embuste A estes veículos Vamos dar aqui Uma voltinha Convos Pela água E pelos vales E eu vou esperar Que não Venhamos a destruir O... Olha viram? Conseguimos atingir Ali os morteiros E agora vamos aproveitar Vamos mandar lixar Aí o nosso O nosso comandante E vamos dar aqui Uma... Uma voltinha Pelo mapa Deixa-me só mudar Para a metralhadora Aí está Vamos dar aqui Uma voltinha Pelo mapa Ver se eu não Medo já dentro de água Que era interessante Não metê-lo já dentro de água E vamos fazer aqui Uns voos rasantes Junto à água Aqui está ele É mesmo como eu gosto De andar É assim E vamos aqui Direito a este calhau Para fazermos aqui Um pequeno desvio Isso Uou Rick Não estás a exagerar Nem nada Não Se pareça Não Vamos tentar subir Mais um bocadinho Vamos indicá-lo Para baixo Para ele acelerar E aí está Ele a andar Vamos embora Vamos dar aqui A volta À Bahia Isso Vocês conseguem Controlar-lo Puxá-lo completamente Isso Vamos embora Vamos tentar Entrar ali Pelo vál Adentro ou não Por um vál Vamos procurar Uma montanhazita Para nós entrarmos Pelo 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 Vál Da Montanha Vamos embora Como vocês podem ver Não é muito difícil Mas também Não é muito fácil Agora neste momento Estou a pedi-lo Que ele suba E ele está-me a demorar A subir Porque vinhamos Com alguma velocidade E não é nada 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 fácil Aí está Cá estamos novamente Vamos fazer aqui Uma aproximação Novamente à Bahia Vamos dar a volta E vamos estacionar Na nossa base Vamos tentar estacionar Na nossa base Para ver se conseguimos Estacionar Isto é um pequeno tutorial Só para vocês verem De que forma É que o Rick consegue Controlar aqui o helicóptero Como eu vos disse Não sou nenhum experto Já me consigo safar bem Normalmente no Wasteland Quando apanho Helicóptero com a malta Que joga comigo Já nos andamos a divertir Bastante com os helicópteros Que conseguimos apanhar Vocês têm aqui Me dando throttle E dando direção Ao próprio helicóptero Se o mantiverem A apontar ligeiramente Para a frente Ele continua a manter sempre Não apontem muito Para baixo Porque ao apontarem Para baixo Ele vai acabar Por perder altitude E vocês aproximam-se Demasiado da água Oi O que é que foi? Não percebi Fomos atacados? Oi Não percebi esta What? Desligou os motores? Não Não O que é que se passou malta? Grande falha A sério Bom malta Vamos voltar novamente A base Esta não percebi Devemos ter provavelmente Ter sido atacados Por algum míssel Ou algo do género Que eu não reparei Que ele tivesse sido lançado Vocês depois podem usar O G Para fazer Para lançar as contramedidas Que são pequenos projéteis Que vos resguardam Dos mísseis Que normalmente São atirados Por inimigos Bom Vamos então agora Levantar Vamos novamente Entrar no helicóptero Vamos levantar E vamos tentar pousar No final da pista Para vocês verem Uma aproximação À pista Por exemplo Vamos carregar Aqui no No Q Para ele subir Vamos levantar o voo E vamos fazer uma aterragem Lá mais à frente Da pista E vamos terminar Este vídeo Aqui com um pequeno Tutorial de helicóptero Como eu vos disse Ficaram aqui Pelo menos Com as teclas Ou com a possibilidade De como é que se Como é que se conduz O meu cobre Agora a partir daqui É com vocês É perícia É treino É jeito Aí está Estamos na pista Vamos supor Que era aqui Que nós queríamos aterrar Vamos ter que Vamos ter que Isso Vamos ter que fazer isto assim Vamos rodá-lo ligeiramente Para a nossa posição Para tentar encontrar Onde é que está A pista E vamos fazer aqui Uma pequena aterragem Junto aos hangares O que é que vocês acham Vamos utilizar o Z Para tirar Rotação As hélices Vamos tentar descer um bocadinho Vamos ver se ele está mais ou menos Como vocês veem Ele está a andar para a esquerda Vocês ligeiramente para a direita E vão tentar corrigir Ele está a andar para trás também Agora neste momento Temos que o corrigir Como é ali A aproximação que nós queremos fazer Será ali Aterragem Aterragem É que nunca pode ser agressiva Vocês têm que ser Vocês têm que ser O mais paciente possível Com o helicóptero Porque isto não é para Para aterrarmos a Johnny Rambo Ou com grande rapidez Ou com grandes pressas Vamos tentar estacionar aqui Neste quadrado amarelo Para ver o que é que conseguimos fazer Para ver se dá Não Ainda não é neste que queremos Vamos puxá-lo um bocadinho para trás Que ele já está a andar para a frente E é preciso aqui É precisamente aqui que nós o queremos Aí está Ele está Puxa para trás Para trás Para trás Para trás Isso Viram? Nunca 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 pressas Nunca Nunca pressas Viram? E está feito Malatinha Espero que vocês tenham gostado Deste pequeno tutorial Eu vou vos mostrar Novamente Vocês têm aqui O Q Para fazer o helicóptero subir O Z Para diminuir a rotação das hélices Para fazer o helicóptero descer O A Inclina o helicóptero para a esquerda O D Inclina o helicóptero para a direita O W para a frente E o S Para trás Para a frente Para evitar-vos andar para trás Para este permite-vos Abrandar Ou travar Ou parar em determinada fase Ou até subir Em altitude Depois tem Para Para Digamos Para rodar sobre um eixo Para a esquerda O X Ou o C Para a direita O F Conseguimos alterar Como vocês podem ver aqui Temos a Machine Gun A Machine Gun E se voltarem a carregar no F Temos os mísseis E ele neste momento está a lançar os mísseis Estão a ver? E aqui São as contramedidas Olhem ali Viram o que é que ele lançou ali por trás? Lança as contramedidas Se eu não tivesse apercebido há bocado Daquele Digamos Daquele Daquele Mísseis que foi lançado Isto já não acontecia Bom maltinha Vou-me despedir por aqui Espero que vocês tenham gostado deste pequeno tutorial Foi só um vídeo Por graça Para vos trazer aqui o pequeno tutorial Como vos disse Não sou nenhum experto Espero que avaliem Deixem as vossas opiniões Em relação À condução de helicópteros Porque alguns de vocês Já o devem ter feito de certeza E terão algumas dicas Terão algumas dicas Que eu não dei Neste vídeo E vou-me despedir Da melhor forma Acima de tudo Comentem no vídeo E digam a vossa experiência E digam o que é que vocês acharam O que é que vocês fazem de melhor Maltinha Com vocês É rico fazeres Até à próxima E fui Obrigado